Fala galerinha, ligada aqui no canal, se você não me conhece, salva-ro e bem-vindo à velha feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Peraí, peraí, que as minhas fãs não têm pé. Quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Estou aqui postando um vídeo para vocês, o vídeo que eu falei que eu errei, né, na dieta e tudo. Fiquei muito triste mesmo. Na dieta até que eu não errei tanto, não pesei um dia os alimentos, mas os outros eu segui certinho. Mas no treino eu errei, fiquei três dias sem treinar. E era um descanso, beleza, mas dois dias eu errei e eu fiquei muito triste mesmo porque eu estava fazendo tão bem a evolução, sabe? Enfim, já expliquei os motivos que aconteceu, agora estou muito mais calma, muito mais feliz também. Hoje já treinei, não gravei para vocês, mas gravei um pouquinho lá no meu Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, acompanha lá, vou deixar aqui, ó, arroba Bach Martins. E estou aqui na Valley House. Deixei tudo assim no blackout porque eu estava ali editando, né? Mas agora eu vou descer lá, ver como está o solzinho, que beleza, hein, galera? E vou ver como está o pessoal e agora vou fazer uma refeição. Como eu fiz minha refeição para treino hoje, de manhã, porque eu estou fazendo jejum, né, galera? Para quem está acompanhando há mais tempo sabe que minha dieta, eu faço jejum até a primeira refeição, que é o almoço. Mas como hoje eu treinei de manhã, eu peguei minha refeição de 5 horas da tarde e joguei lá para cima. E agora eu vou comer mais alguma coisinha ali, vou mostrar para vocês, gravar tudo. E é isso, estou muito feliz mesmo que estou aqui na Valley House. Esse projeto é muito bacana e está me incentivando muito, sabe, também na minha evolução. Treinar melhor, comer melhor e até, né, animação. Hoje eu já quero gravar um vídeo também, ou amanhã, gravar um vídeo de ensaiando as coisas para vocês. Vou ensaiar com as gêmeas, elas já competem há mais tempo, elas sabem, né, como que... Elas já passaram pela categoria de biquínis, agora elas são wellness, mas elas têm uma noção muito boa de palco. Então eu vou treinar com elas e vou mostrar tudo para vocês também. Eu e Vitor dormimos aqui hoje. As coisas, a gente tinha, né, deixado de algumas coisas no closet e tal, está até bagunçado. Eu vou tirar um tempinho para arrumar aqui, porque está muita bagunça, tá vendo? Tipo, a gente solta de agosto também, está muita bagunça, roupa suja e tal. Porque aqui está servindo meio que de um depósito e ao mesmo tempo também nossa closet. Aí eu vou dar uma arrumadinha lá. Ontem a gente acabou nem usando a banheira, galera. Ela estava demorando tanto para aquecer, tanto para aquecer, que a gente acabou usando o chuveiro mesmo. Aí vamos ver se a gente dá um... Talvez vai dar tempo, talvez não vai. E vou lá comer alguma coisa agora, mostrar a refeição para vocês. E igual eu falei, eu não vou mostrar meu físico agora, avaliando tudo, porque eu estou meio inchada ainda de misturação, então eu vou deixar essa retenção passar, porque até quando a gente vai dar avaliação lá, eu não estava misturada, então precisamos ter um parânteses, uma comparação melhor. E é isso. Ah, olha só meu lookzinho. Minha blusa da Barato de Suplementos, toda linda, essa que foi a Mitty que fez. E a gente vai pôr para vender lá no site, hein, galera. Olha, é gatinha, aqui está mais um vestidinho, mó bonitinha, com o bonzinho de desconto do Bar. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o top que eu estou... Estava até fazendo um card com ele hoje de manhã. Na verdade, ele é um sutiã, né? Deixa eu arrumar aqui. Ele é um sutiã, só que eu acho tão lindinho, tão lindinho, que eu estou usando como top mesmo. E ele é super confortável para treinar. Está vendo como eu estou inchadinha? Enfim. O que que você está tomando aí, Bora? Vou tomar aqui, ó. Tomar o Whey da Growth, 80%. Você prefere com sabor? Ó, esse aqui foi o melhor que eu já tomei. O sorvete de creme, né? O sorvete de creme. Eu também, meu favorito. Agora, Growth. Torta de limão, pelo amor de Jesus. Por quê? Você não gostou? Não desceu. Nossa, eu adoro. É porque é muito doce. O Bora não é fã de doce. Eu já gosto muito. Só que então, como ele é muito doce, acostuma a ficar enjoativo. Então, por isso que eu gosto do sorvete de creme, porque qualquer hora fica bom. E o natural, para quem não gosta do natural, eu gosto do natural, mas misturado com... Mas eu não posso tomar isso. Ah, é verdade. Se eu tomo isso, eu vi uma bola. Então, aqui, ó. Qualquer suplemento da Growth, cupom VL House. Isso aí. Bora. Também vou fazer um shakezinho para mim. Vou fazer um shakezinho. Vou fazer um shake mesmo de whey. Já eu tomei o whey hoje, no café da manhã, junto com o meu shake de maçã e aveia. Mas eu vou tomar aqui, agora de novo, acho que eu vou fazer tipo um mingauzinho. Tipo uma papinha. E vou deixar a minha última refeição mais completa, porque a noite a gente costuma ficar mais com fome e tudo. Aproveitar e mostrar para vocês também, né, mais coisinhas aqui da Barato Suplementos que chegou. Foi, chegou mais duas canecas diferentes personalizadas. Mas, eu não sei se todas vão estar aqui. Ah, tá. Vou mostrar para vocês, né. Vocês já ficam cientes também que tem essas canecas maravilhosas no site. Eu vou mostrar a minha preferida. Eu vou mostrar a preferida do meu vídeo. Mas, vamos lá, ó. Tem essa vermelha. Beleza. Ah, com preto. E essa daqui. Minha favorita é essa. Vermelho por dentro, por fora branco, a lua vermelha. E o do Vitor é essa aqui. Canega vermelha por dentro branca. Essa aqui foi até um monte de teste. Mas, minha preferida foi essa daqui. Ó, galera. Coloquei aqui 30 gramas de whey, né, o sorvete creme. Misturei com um pouquinho de água. E agora, eu vou usar aqui uma calda. Eu vou usar essa aqui de morango, que eu achei bem gostoso. É do Amaral de Suplementos. Lembrando, copãozinho de desconto. Very house ou copãozinho de desconto, very. Eu vou colocar um pouquinho. Tem que ter outro ali, mas eu vou tentar aproveitar essa pra dar um gostinho. Ah, vai que sai. Dá um gostinho diferenciado. Como eu tô com o carro baixo e também não tô obtendo muito tempo pra cozinhar, fazer alguma coisinha. É, geralmente tô fazendo as feitas mais assim, um shake, um, né, só uma tapinha misturadinha. Olha só o que lindo, nossa senhora. Muito demais. O pessoal tá gravando ali uns desafios. E, bora comer, né, cara? Ai, ai, pisei no prego. Como o Vitor falou pra vocês no último vídeo, né, galera? É, a gente vai pegar aquela academia ali. Ela vai ficar só com as partes dos aeróbicos, tá? A gente vai pôr ali as esteiras, vai pôr, né, a bicicleta, vai pôr algumas coisas de funcional. Talvez a gente até traz umas esteiras também, ó. Essa parte aqui vai ficar só de cardio, só de funcional. Só da questão aeróbica. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar lá o Plain Ground. Já desmontaram tudo hoje de manhã o Senhor Mauri, que ajuda a gente aqui, né, a conservar, ó. Olha que lindinho. A grama, tudo bonitinho, tudo paradinho. Ele ajuda a gente a cuidar dessa área externa aqui toda. Sem ele, eu não sei o que seria dessa casa. Seu Mauri. E ele ajudou a gente a desmontar aqui. O Léo também ajudou. Todo mundo desmontar ali. O Plain Ground. Eles colocaram já tudo, já, certinho. E aqui, ó, tava terminando de limpar. E a Academia Nova vai ser aqui, galera. Aqui vai ser a VL Fitness. A gente vai reformar aqui, né, colocar vários equipamentos. Olha como aqui é amplo. Muito grande. Aí vai plotar ali, provavelmente, algum patrocinador. E é isso. Aqui vai ser a nova VL Fitness. VL Fitness. Tchau, tchau.